Ignorei meu amigo a partida toda e olha no que deu Visão, Moisei Alô, tá me escutando, hein, Zé? Ô, Moisei Visão, Zé? Não conversa, não Ô, Zé, eu já comecei uma partida aqui bem rápido Eu vou ficar a partida todo calado Eu quero ver só a reação dele, tá ligado? Ô, meu filho, você tá fugindo de mim, sou? Já não basta meu pai fugir de mim, você vem um ser também Ô, Zé, você vai ficar me ignorando aí mesmo, né? Pode crer, aí Normal, eu tô acostumado mesmo a ser ignorado por todo mundo Ô, Zé, nessa hora aqui eu não vou mentir pra vocês, não Deu vontade de ligar a causa, Zé Bateu uma dó, mano Ô, Moisei, 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 Moisei Qual é, Moisei? Fala comigo aí, Zé? Ô, Zé, você vai ficar me ignorando, né, mano? Qual é, Moisei? Fala comigo aí, Zé? Entra aqui pra dar uma distraída Falar com o cara que disse que é meu amigo Fica aqui e não fala um A comigo, mano Já é, é isso aí mesmo De verdade, eu nem sei quem são mais Ô, Zé, não vai falar comigo não, né, mano? Eu tô ligado, Zé, já cansou, né, mano? Pessoas cansam de falar comigo, eu sei como é que é Eu sei, até eu tô cansado de mim já, Zé? Eu tava segurando pra não rir, mas na mesma hora eu tava dando um dó, mano Uma vez eu cheguei perto do Wacon Falei, eu fico cantar a música dele que significava sozinho Ele foi e me deixou sozinho Ô, Zé, ela acabou morrendo, então sobrou só eu Eu tinha muita moeda aqui e não fui salvar ele Comprei mochila, colete, olha a reação dele Ah, Zé, você comprou mochila e não vai me salvar, mano? Você tá comprando uma arma e não vai me salvar Ó, Zé, eu era só um amigo, mano Como é que vai ser a vida sem eu, Zé? Agora, porque eu não quero mais ser só um amigo, não, mano Ô, Zé, eu vim aqui pra clock pra ver se tinha mais moeda Só que chegou uns carinha aqui e acabou me matando Aí chegando lá no lobby eu comecei outra partida Só que nem ele tava querendo falar mais comigo Já tava até mandando mensagem ali pelo chat Mas quando eu comecei só a partida Eu não esperava que isso ia acontecer Ô, Zé, papo reto, mano, então já é, então Joga mais comigo não, já é Vou te excluir lá só, tá? Ô, Zé, ele simplesmente quitou da partida Logo em seguida eu quitei e fui mandar mensagem pra ele, Zé Pra falar que era zoeira e tal Mas quando eu fui ver ele tava offline Ô, Zé, ele tinha ficado off do jogo pelo bom tempo Então eu só consegui falar com ele no outro dia Visão mais lesada Agora cê fala, né? Ô, Zé, ele tava tão com raiva de mim Até no zap zap ele não me respondeu Ô, Lé, Zé, ontem cê quitou Quitou lá e me deixou, louco Ah, eu te deixei Cê que não tava nem falando comigo, fi Não, Zé, eu tava... Sacanagem, né? Tava lá, eu tava mó solitáriozão Pra trocar ideia que cê tava querendo conversar Cê deixou no... Eu tava zoando com cê, mano Que eu tava gravando o vídeo aqui, tá ligado? Ignorando-se a partida inteira Mas aí ele achou que eu tava mentindo, mano Achando que eu tava fazendo por maldade, tá ligado? Não, cê tava zoando nem nada, cê Pagando de doida aí Eu não vi o vídeo Não, ok Acabou, mano Acabou, mano Tem que aceitar quando as coisas acabam, mano Se cê toma um tod e ele chega o final Acaba, não acaba? Cê vai lamentar, ele vai voltar? Não vai, mano Acabou Vai dar um pro seu lado aí, mano Não, não, Zé, calma Só porque eu te... Não, falou aí, falou aí Ô, Zé, o menino tava bolado Mas eu chamei ele um monte de vezes aqui Pra ver se ele voltava de novo, Zé Aí ele vai lá e me fala isso Aí, galera, que eu te amo, né, irmão? Cê é doido, tô zoando Não, esse cara, velho Tinha que cê já tava ficando... Tinha que cê tava ficando bolado, hein? Eu vou te chamar pra festinha do pijão Pra a gente ficar tranquila É claro, hein? Eu vou esperar você dormir primeiro E é isso, rapaziada Toda lá, acho concluída com sucesso No final acabou dando tudo certo E se você gostou, não esquece Mete o dedão aí no like Tamo junto Valeu Falou Fui